Fala galera, beleza? Vamos com mais um vídeo pra vocês, galera, mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez estamos aqui com mais uma revisão dos Transformers da Studio Series e dessa vez com o maninho Jazz o Jazz dessa Studio Series ficou muito legal e como sempre a pintura da Studio Series está de novo de parabéns porque o metal usado, né, a pintura metálica usada nesse Jazz é espetacular, mano ela reflete em tudo que é parte as únicas partes de metal que eles não pintaram é essas partes aqui, ó, o resto tudo que é feito de metal, praticamente eles pintaram com esse metalizado, com é tipo muito, ele reflete muito, galera, não sei se dá pra mostrar aqui na câmera mas olha só, velho ele reflete muito bem esse Jazz, enfim vamos mostrar aqui a cabeça do Jazz certo? o detalhe da cabeça do Jazz não é tão grande porque a cabeça dele é bem pequenininha mas lá dentro lá dentro, se você ver bem dá pra ver um pouquinho do rosto do Jazz como que ele é do lado de dentro do capacete e aí a cabeça dele é bem pequenininha no boneco mas é bem assim no filme ele não tem uma cabeça gigante e aí os detalhes também da pintura do farol aqui do carro do translúcido aqui nos nos... ah, eu acho que isso daqui é o farol eu acho que eu buguei inteiro, enfim eu não entendo muito de carros então vamos mostrar vamos dar um 360 graus aqui com o Jazz, certo? então ele é assim de frente ele é muito legal de frente, certo, galera? é muito legal mesmo pra mim ele é uma das figuras que mais surpreende na Studio Series, na minha opinião porque ele é bem pequenininho e conseguiram fazer um design bem legal pra ele enfim de lado o Jazz tem infelizmente essa mochilona tudo bem que não me atrapalha muito assim porque eu deixo todos meus bonecos de frente mas quem olha de costas realmente essa mochila aqui atrapalha muito pior que é só uma parte do carro se tirasse a mochila ficaria perfeito e aí de costas, né? de costas não dá pra deixar ele porque tem a capô inteira do carro aqui e aí show de bola, galera muito legal e agora infelizmente eu não tenho ele de tamanho aqui mas eu vou pegar aqui umas comparações da Studio Series certo? primeiro eu vou comparar com esse cara aqui, ó o Luckdown ó, o Luckdown é bem maior que ele, né? olha só a comparação entre os dois e também vou pegar o Megatron mas só que não o Megatron do primeiro filme porque infelizmente ele nem foi lançado ainda mas o Megatron do terceiro filme dos Transformers e a comparação de tamanho é bem grande, né, velho? ele é bem gigante esse Megatron e olha só o tamanho do Jazz comparado a esses dois esses dois vilões principais de cada filme dos Transformers o Luckdown que foi do quarto filme dos Transformers do A Era da Extinção e o Megatron do terceiro filme dos Transformers então vamos mostrar articulações dele rapidinho, galera olha só ele tem essa articulação na perna certo? olha só a perna dele articula bem tem esse giro aqui, ó tem meio que uma ball joint aqui, ó show de bola isso daí na mesma perna ele não tem articulação no torso, tá? articulações no braço e o braço dele vai pra frente e vai pra trás ó, fazer essa articulação aqui, ó ele tem articulação dupla mas eu acho que um pouquinho mais por conta da transformação mas enfim e a cabeça dele vai para o lado direito o lado esquerdo e vai para cima não tanto na real ele não vai pra cima, né? isso daqui é também pra transformação mas ele não vai pra cabeça pra baixo enfim, gente essa revisão tá sendo bem rápida certo? mas só que não tem muito o que mostrar do Jazz vamos pegar aqui o acessório que vem junto com o Jazz que é a arma dele aqui arma de tiro sei lá não sei como que é parece uma metralhadora com um escudo é bem legal o design dessa arma enfim e aí pra colocar no Jazz é bem simples você pode pegar qualquer uma das mãos certo? é só você recolher a mão dele assim, ó e aí vai sobrar um pininho aí com esse pininho você coloca aqui, ó encaixa opa vamos repetir de novo o movimento não precisa afundar tanto assim a mão olha só já encaixou bonitinho e aí fica assim, ó fica assim você pode fazer várias poses com ele tipo com ele levantando a arma assim eu gosto muito de deixar ele nessa posição na minha coleção, ó colocar os braços dele assim, ó porque ele tem uma pose assim, ó no filme, ó essa pose aqui é bem legal pro Jazz porque ele faz bastante essa pose ele é bem ágil o Jazz no filme porque ele é mais o... ele é o mais novo entre o Optimus Prime Ironhide, Bumblebee e Ratchet no filme o Optimus mesmo fala isso que o Jazz é meio que um adolescente agora será que Transformers envelhecem? eu vou deixar essa pergunta pro futuro porque provavelmente a gente vai trazer um Transformer bem velho pra cá agora deixando essa pecinha de lado vamos pra transformação desse boneco a transformação dele até que é bem simples, tá? não tem muito quebra-cabeça, enfim ele é bem facinho de manusear então vamos começar primeiro recolhendo a cabeça do Jazz certo? deixando ela bem pra baixo assim, ó deixando ela bem pra baixo e aí agora vamos recolher as mãos do nosso Jazz as duas mãos, ó recolher assim, perfeito e agora sim, ó vocês vão fazer esse movimento com o braço, ó isso daqui porque ele tem uma articulação, ó aqui que faz com que a gente consiga fazer esse movimento aqui e deixar bem retinho fazendo isso, galera eu vou desencaixar um pouquinho aqui, ó o capô do carro tudo do carro, na verdade não é o capô, é o teto do carro e vou desencaixar, ó tem que fazer uma forcinha aqui e pronto desencaixando aqui, ó a gente vai liberar o torso dele aqui do carro vamos deixar assim, ó o Jazz ficou até mais alto olha só show de bola e agora vamos mexer bastante com essa parte aqui, ó agora, olha só tendo isso daqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer vários 360 graus aqui agora ó a gente faz esse movimento aqui com o Jazz olha só e aí agora essa parte aqui do carro a gente puxa um pouco pra frente, ó ele tem esse mecanismo e a gente tá um 360 pra ficar alinhadinho com o carro e agora é só puxar pra dentro fazendo isso daqui olha só tá tudo tá tudo virando o carro agora e aí agora é o seguinte, galera aqui em cima do carro a gente vai puxar o o para-choque não, não é o para-choque enfim, esse negócio aqui que eu me esqueci o nome também eu sou horrível com carros, galera sério, eu não conheço nada de carros enfim e aí olha só já temos quase um carro aqui em cima agora vamos trabalhar com as pernas as pernas é um pouco complicado pra mim mas eu vou tentar transformar aqui direitinho espero não me enrolar inteiro que nem eu fiz com o Ratchet então a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar o torso do Jazz e vai fazer isso daqui, ó fazer esse claque e agora a gente puxa todo o torso dele fazendo isso daqui, ó ele tem esse negócio aqui que faz a liberdade da gente poder juntar as pernas dele fazer assim, ó galera fazendo isso daqui, ó show de bola o Jazz tá assim o Jazz ficou parecendo um cachorro, ó se a gente fazer assim com o Jazz ele vira um cachorrinho olha só que bizarro um cachorro robô enfim agora é bem simples a gente vai pegar agora é bem simples, galera a gente vai pegar o joelho do Jazz e vai puxar tudo pra frente e aí com isso a gente vai pegar essa parte aqui, ó e deixar assim, ó isso e aí agora ficou bem fácil pra gente abaixar tudo e encaixar a perna do Jazz perfeitamente isso a gente vai repetir do mesmo jeito do outro lado, ó você que não entendeu antes a gente vai fazer esse movimento aqui, ó pra encaixar tudo e olha só tá quase pronto, galera agora é bem simples a gente vai alinhar a porta do carro com tudo e agora vai ter esse movimento aqui, ó essa peça aqui vai ajudar com que todo o braço vá pra dentro do boneco fazendo isso daqui olha só e aí agora a gente faz o mesmo movimento do outro lado e aí agora, galera você só vê, né o que faltou de encaixar aqui, ó como todo Transformer é e está pronto o nosso maninho Jazz pronto, galera terminamos aqui a transformação do nosso maninho Jazz e o modo carro dele é menor do que o modo carro robô sério o modo carro dele em comparação a minha mão é muito pequeno, galera sério é um dos Transformers tipo Deluxe Class eu acho que ele é um Deluxe Class não é um não, ele é um Voyager Class ah, enfim esse daqui é um dos menores que eu tenho sério mas é muito legal que ele seja bem pequeno porque no filme ele é bem pequenininho tanto que infelizmente, né vou ter que lembrar dessa dessa cena o Megatron pega o Jazz assim, ó um de cada parte e plé só com a mão de tão pequeno que ele é e o Jazz o meu Jazz infelizmente vem com esse problema com as portas que ele não encaixa direito sempre que eu encaixo uma porta outra porta desencaixa então eu espero que vocês peguem um Jazz aí que não tenha esse problema com as portas enfim o Jazz ele é desse tamanhinho infelizmente eu não tenho a minha régua mas vamos mostrar os detalhes do carro primeiramente uma coisa que eu amo da Studio Service como eu disse no início do vídeo é a pintura e não é que a pintura do Jazz inteira do carro é metalizado, galera sério eles capricharam muito na pintura desse Jazz olha só a pintura desse boneco gente é sério é espetacular ele faz ali está a luz no meu quarto olha só o tanto de reflexo que esse metal traz sério é muito lindo sério vocês que tem um irmão sabem como que é lindo a pintura desse Jazz então pessoal terminamos aqui a revisão desse maninho certo ele é muito legal naquele programa que eu falei ele é muito legal mesmo certo nota 10 para esse Jazz e agora o próximo a próxima revisão que eu vou fazer para vocês é desse monstro desse gigantesco Autobot que é o Ironhide olha só o tamanho do Ironhide perto do Jazz eu estou bem ansioso para mostrar esse Ironhide porque ele é muito legal então vamos deixar ele para o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreva no canal e até mais com mais um vídeo falou galera tchau 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 tchau